Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem! Hoje a Proof veio trazer uma atividade para a gente fazer num caderno ou num folha solta. Vamos fazer um desenho do nosso chapéu que tem três pontas. Se não tivesse três pontas, não seria o nosso chapéu, não é verdade? Então, a Proof fez o desenho. A gente vai pedir para o pai ou para a mamãe fazer o desenho para a gente e a gente vai colorir igual o da Proof, tá bom? Então, a gente vai... A Proof fez mais um aqui para vocês verem. Esse não está colorido, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente pode usar lápis de cor para pintar, né? Da forma que vocês quiserem. Pode usar também giz de cera e depois, para dar este efeito aqui, a gente vai precisar de cola colorida, tá bom? Para fazer os pinguinhos e fica bem bonitinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Quero ver o de vocês bem completinho igual da Proof, tá bom? Um beijo e até a próxima atividade. E aí E aí E aí Obrigado.